E aí Esse Playstation aqui é caro, hein? Esse Playstation aqui, hein? Olha o tamanho desse, é o novo? É... CPS 10, pô CPS 10 Caralho, Playstation top, mano Parece um HD essa pô Caralho Esse aí deve ser rápido, hein? Desse tamanho, velho Deve rodar tudo em... 200k Deixa eu ver se pega aqui, deixa eu pôr a moedinha aqui Bota a moeda aí, vê se funciona mesmo Aí, deve rodar o Mario... 4k Ó, o cara quebrou o seu carro Ó, o cara quebrou o seu carro lá no seu carro Coruja, coruja Coruja aí quebrou o seu carro aí Porrada, porrada Porrada, porrada Vou pegar minha picareta aqui Crava, crava na cabeça logo, velho Vou pegar minha picareta Dá porrada, mano Adoro, tio Ó, mano, alguém... Chama um táxi aí, mano Carro e massa aí, mano É que eu tô sem celular aqui agora, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Consegue chamar aí alguém? Ó, mano, eu sou Uber, velho Cê é Uber Cê é Uber É sério, eu sou Uber Cara que ele vai te levar por tantinho aqui, hein Confia não Confia muito não Confia muito não Não tô vendo o selo de Uber aí não, tio Não tô vendo o selo de Uber Cadê o selo de Uber? Que ideia, tio Que eu falei contigo ali, pô Sou do X35 Que eu queria trocar uma ideia contigo X35? Eu não tenho celular não, velho Sobre uma proposta de emprego lá Mas é de que? De que que é essa parada? Pô, proposta de emprego Coisa grande Coisa grande, mano Coisa grande não, tio Sabe aqui, mano, vamos conversar ali Tô falando da proposta Emprego, emprego, emprego grande Rapidinho, rapidinho Cadê? Então vamo logo lá, vamo lá, vamo lá pra... Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Lá no Detran, irmão Vamo cá entrar no seu carro aí, velho Tá entrando no carro, pô E aí, meu filho Vai, mano, tu quebrou meu carro Sai do carro, sai do carro Foi tu que quebrou meu carro, né? Foi ele mesmo, foi ele mesmo Foi ele mesmo Foi ele mesmo Foi ele, foi ele Mete a porrada nele Então, mano, bagulho assim Que sabiça era ele? Meu nome, velho, Ezequiel e da Tauçã Ah, tá correto Qual que é o seu? Eu sou o Trevão Pode crer, atrasou Mano, o meu tava falando aí Sobre um Ezequiel aí, mano Só que eu não sei se é tu, tá ligado? Ele falou que o maluco só anda de verde, tá ligado? De calça verde Só que eu não sei se é tu Tem muita gente na cidade, tá ligado? Pode crer, pode crer Mano, é um detrante, sabe? Aí eu não sei se tu conhece Tu ali, ligado? Atira carro Passou a polícia ali Aí a questão, não sei se tu conhece um Zé Carias Tá ligado? Sei, sei, Zé Carias Tá ligado? Ele tá na polícia, porra Então, a proposta é essa, tá ligado? Pode entrar lá na polícia civil Tu não quer não? Proposta de emprego Opa, mas aí que tá Vocês vão fechar Ah, vocês fecharam o Zé Carias Por que eu não? É o quê? Vocês fecharam o Zé Carias Por que eu não? Exato Zé Carias é um cara que tá, né? Que tava no... Tá sempre um no score aí, né? Exatamente Exatamente Olha os cara do Detranc Que gosta de pegar o carro dos outros aí É, mano Falta cinco minutos pra eles abrirem o bagulho Bora Aí tu vê essa meta aí certinha E tu vem falar comigo Pode crer, pode crer, pode crer Aí tu manda lá uma mensagem lá na xzap lá Eu mando pra ele, eu mando pra ele Eu mando pra ele Tá tranquilo Tranquilo? Valeu, velho Ah, agora eu tenho que tirar dois carros meu aqui nessa bagaça Vai daqui cinco minutos mesmo, vai abrir? Ou cabelo azul, vai daqui cinco minutos mesmo? Tira aí que a máscara aí, o Joy Tiramos a máscara aí Bom, guys, agora é o seguinte Agora a gente vai ter que ir aqui pegar os dois carros Não sei como é que eu vou fazer isso Vamos mandar eles guinchar, velho Aquilo ali, mano Os caras sentados em cima do cara ali, velho Fazendo... Flexão, velho Que parada Ô, o senhor pode me informar uma parada aí? Algum dos senhores? É claro que nós informamos Calma aí, lá fora eu falo com o senhor Aqui dentro não Eita Já começou aí? Ô, Joy Ô, Joy Você tá doente, pô? Tá doente, Joy? Pode falar aí Vai abrir três horas pra pegar os carros? Isso, três horas Ah, sim, não Só essa informação, velho Valeu Irmão, você é o último aí, irmão Faz a fila aqui, ó Beleza A fila é aqui? É, aqui É, aqui, ó E é muito caro pra tirar os carros aqui? É, aqui Dois mil Moto é dois mil Carro é três Caminhão é seis Vem decidir spawnarem o veículo Spawnarem o veículo Tirarem o veículo da garagem Ah, tá? Ô, Troção Detran Detran Vê se tem uma Gol branco ou a moto verde aí Ô, Jeremias Tá aí, né, meu guerrino? Jardim, mano Não tô reconhecendo É o Tioze, pô Lá da motoclube O ex lá, pô Jardim da boca, pô Vixe, eu nunca mexi com isso Você tá doido? Tem um Gol G5 azul ali. Ah, e tamanho da Gol quadrado? Na quadrada, eu vou ter que ir na garagem. Mais algum veículo aí na dúvida? Aquele Gol branco e a moto, você viu lá? O Gol branco não. É Gol G5, G2. O meu tá, né? O G2, G2. Quadrado. G2, beleza. É uma moto verde. Ah, tá. Valeu aí, valeu. Ó, tem o Gol G2 branco e a moto da ZAC verde. Exatamente, essa aí mesmo, senhor. Beleza, então. Tá tudo certinho ali. Só aguarda o horário de liberação. Isso daí deu PC, viu? Três horas. Três horas, aleluia. Aê, bora, bora. Pode vir o primeiro aí, pode vir o primeiro. Vambora, bora. Vambora, bora. Aê, eu vou pegar minha moto e meu carro de volta. Fala aí. Beleza, já vou subir já. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde. Habilitação e CNH. Correto, senhor. Habilitação e CNH não, habilitação e RG. Sim, senhor. Ah, não, mentira. Cadê minha habilitação? Nem ferrando é que minha habilitação não tá aqui, velho. Não tem habilitação, senhor. Eu tenho habilitação, só não tá aqui, senhor. Acho que eu deixei em algum lugar. Deixou em casa, deixou no carro, deixou no... Qual o nome do senhor aí? Não, o problema é que é até a identidade não tá aqui. Oxi. Preciso da sua CNH e seu... O senhor não andou deitando por aí, perdeu a habilitação. Pode ir aqui pra eu te passar. Pior que eu não sei agora, senhor. Agora eu tô... Tu perde. Puts, e agora? Isso aqui fica aberto até que hora? Não, tá terminando o senhor até 3 e meia que acabou a liberação desse horário. E depois só 7 horas da noite. Nossa senhora, velho. Só precisa... Tem que ter esses dois documentos? Tem que ter tudo em G. Habilitação em C e RG. Minha nossa senhora. Eu vou ter que arrumar isso aí então primeiro. Então daqui a pouco eu volto aí. Muito obrigado aí. Com nada. Puta que merda. Olha lá, meu carro e minha moto lá, velho. A gente tem que entrar aí, compadre. A filha tá grana aí, tá entendendo? Só que não tem ninguém aqui. Então, quem não perceber, tem dois pessoal. que eu tô atendendo. Bem, agora como é que eu vou fazer, mano? Tô sem minha identidade de ter uma parada, velho. Como é que eu vou chamar um porra? Ninguém consegue não, velho? Ninguém consegue chamar um táxi aí não pra mim não, velho. Tô sem celular. É aí, mano. Foi roubado, irmão. Ah, pegaram a identidade, carteira de... Vou chamar aqui pro senhor aqui. Pronto, consegui tirar minha carteira. Consegui tirar a identidade. Já tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui. Agora tem que ir lá rápido. O cara já tá me esperando aqui, velho. Onde você quer ir agora? Aí, bora lá. Lá no Detran agora, mano. Lá no Detran. Beleza, bora lá. Aí, foi rápido. Acho que dá tempo, hein? Dá tempo de ir lá pegar... Minhas coisas. Rapaz. Os caras é foda, mano. Os carros estão acionados certinhos. Os caras rebocaram o meu carro. Né, se bem que esses Detran estão tão foda, mano. Já rebocaram o carro de um amigo meu três vezes já no estacionamento. Aí é foda. Qual que é o seu banco, irmão? Minha cota bancária é 27,18. Aí, aí, aí. Aí, cuidado. Aí, calma aí. Aí, irmão. Valeu, hein? Tamo junto, caralho. É, nóis. Opa, consegui, consegui chegar de novo aqui. Eu prendi teu carro também, caralho. Sai de cima aí, mano. Aleluia. Consegui chegar a tempo. Vou tirar. Cudeu, negão. Prenderam meu carro, negão. Vai botar uma roupa, tio? Me assaltaram, velho. Vou fazer o quê? Vou comprar outra roupa. Me dá dinheiro aí. Mas você vai vir tirar seu carro como? Eu tenho 3 mil aqui só. O resto é... A roupa fica pra depois. Olha, ela gostou ali, ó. Ela passou me olhando, ó. Ela? Passou me olhando e ela gostou. Ela gostou. Ufa, cheguei, hein? Cheguei a tempo, hein? Sou o primeiro da fila aqui, velho. 3 e 20, mano. Consegui fazer tudo, velho. Tudinho, tudinho, tudinho. De boas. Falta 10 minutos ainda. Vou conseguir tirar os dois, velho. Vou conseguir tirar os dois torcecho, mano. Finaliza o... Agora os caras vão ter que rebocar meu carro até a garagem. Vou ter que chamar a mecânica pra consertar, eu acho. Meu carro deve estar quebrado. Ô, Dizbergei. Quer passar esse correntão aí? Correntão, não? Nada, nada. O correntão aqui é meu. Pagou o Panter. Na promoção da boca dos caras aí, na mão assim, tá ligado? Foi 700 mil. Ô, ô, barato, velho. É puro ouro, né? 99 quilates, tá ligado? Tá ligado. É ouro maciço, né, mano? Feito na China. É caro, é caro. Até porque todo mundo tem... Até porque todo mundo tem 700 mil no bolso, né, velho. Lógico, né, mano? Eu achei barato aquele avião passando ali. Eu acho que nem é certo aquele avião ali, não, mas tá de boa. Não é, pô. Não, não, é parceiro. É o preço da terrestre que tão chegando na cidade, tá ligado? Pode crer, pode crer. Não tem nada. Porque a polícia basta até com eles, veja. Pra renegar a aérea. Obrigadão, obrigadão. Nada, valeu. É, mas acho que não vai dar tempo por último aí, não, mano. De outro minuto. Ó lá, ó lá. Cara, eu... Ó, meu avião vai passar aí, rapaziada, ó. Tá avião, cadê o avião? Cadê o avião? Aí, ó. Eita, de... Caiu, porra. Eita, porra. Olha ali, meu parceiro. Eu vi na terrestre. Carai. Deu ruim. Eita, subiu. Acho que deu ruim pra ele. Aí, abriu aí pro próximo aí. Cadê, mole? Cadê, tio? Eu quero o meu carro e a minha moto. Caraca, mano. Eu quero o meu carro e o meu carro. Ei, irmão, não vai dar, não. Eu quero o meu carro. Ah, mano. Eu quero saber de estar meu carro. Vé, olha meu carro lá bugando, mano. Meu passagem lá bugando dentro de outro carro, velho. Ah, mano. Pode vir aqui, senhor. Ok, tem que abrir aqui, senhor. Aí, minha vez, aleluia. Vou tirar meu carrinho. Tá onde o meu carro? Tá ali, eu acho. Aí, senhor. Consegui a tempo pegar os documentos. Aqui, minha carteira de habilitação. Manda aí a CNH e o... E aqui, minha identidade. Ok. Vou estar dando uma conferida aí. Correto, senhor. O nome do senhor é? Então, da Silva, senhor. Ok. Me acompanha aqui. Ó, de uma olhada aqui, tá tudo certo. Vou estar te devolvendo aqui. Correto, obrigado. Aí. De boa. Me passou aqui tranquilo. Agora, me passa meu outro documento. E vamos pegar de volta minha moto e meu carro. Quanto aqui é, ô, senhor? Fica 3 mil, senhor. Calma aí que eu estou resolvendo o problema aqui no radinho. Só um segundo. É carro e moto, senhor. Ah, então. Para tirar os dois, fica 5. 5, né? E eu... Para quem que eu tenho que enviar o dinheiro? Ô, senhor. É... Fica 7 mil. Vou estar te passando aqui a conta. 7? Já aumentou? Mais 2? Ô, desculpa. 5, é 5. Os dois que é 5. Que é a moto e a lua antes do carro. Desculpa aí que eu estava com um problema na radinho. Ô, senhor, por favor, espere lá fora. Sim, senhor. Já passei. Você está me acompanhando aqui até os seus veículos. O outro senhor me espere lá fora. Isso, lá fora, senhor. Aqui? Não, lá no portão, senhor. Lá na fila. Vambora, vambora. Qual são os seus veículos, senhor? Tá aqui, senhor. Por aqui. Vou precisar de alguém lhe guinchar o carro. Alguém vai ter que guinchar o carro, senhor. Tá, tá? Não, relaxa. Vai... Nós vai guinchar. Eu acho que o carro é esse aqui. Todo quebrado, acho que é ele. Quer ver? É, esse aqui é o carro, senhor. Ok. E a moto? A moto, acho que é essa aqui. É ela mesmo. É essa aqui mesmo, senhor. Essa moto aqui. Seria uma boa, senhor. Eu vou com a moto, que ela tá de boa. Aí o outro rapaz pode guinchar pra mim. Ok. Então, eu vou pedir pra ele deixar ali pra liberar. E depois ele coloca lá no estacionamento o seu veículo, senhor. Correto. Eu tenho que pegar a moto aqui já ou eu tenho que sair lá fora? Não, eu tenho que ir lá fora. Lá naquele gramado lá de frente. Que ele vai deixar os dois lá. Correto. Obrigado aí. Eu vou ficar lá esperando. Vai esperar lá na frente. Obrigado. Aí, guys. Pronto. Liberamos aí, mano. Carrinho todo destruído. Que porra que deu daquele carro ali. Fechou. Fechou. Que pena. Que pena. Que pena. 3 e meia, mano. É que os caras tem que ir embora. Tem que meter muito o carro. O senhor pode abrir pra mim, por favor? Tem um mentirão ali, velho. Ah, cara. Agora vamos esperar, velho. Vamos esperar aqui no gramado. Do meu carro e minha moto, filho. Ah, o cara tá trazendo minha moto. Minha motinha. Opa. A motinha tá vindo aqui. Aí, caralho. Minha motinha eu vou conseguir usar. Agora o carro, não. Opa, senhor. Você acha que é o progressário da motocicleta? Exatamente, senhor. Desculpa pelo demor aí, porque os caras estavam trancando a passagem do Detran ali. Ah, tranquilo. Tranquilo. Pode estar abrindo a moto aqui pra fazer a liberação dela? Porra, cara. Ai, senhor. Ai, senhor. Ai, senhor. Meu Deus, esse cara é de novo, não. Ai, mano. De novo, não. Olha isso, velho. Que isso, velho. O cara é retardado, velho. Ai, senhor. Ai, senhor. Quer se matar. O carro, senhor, o senhor vai levar pra mim o estacionamento? Eu vou pegar o carro lá ainda. Tem que pegar o carro lá. Calma aí. Ah, correto. Ali atrás do Detran, tu dá a voltinha aqui, ó. Tu dá a voltinha, lá atrás tem o estacionamento. Tu pode colocar a sua moto lá e vir buscar o carro. Não, mas o carro tá quebrado, senhor. O carro queria que tivesse como levar lá pra mim o estacionamento. Ah, o carro tá quebrado. Então tem que chamar mecânico. Hum, tem que chamar mecânico ainda? Isso. É, porque se o carro tiver com o motor quebrado, ele não vai andar. Ah, não. O cara falou que você podia levar pra mim o estacionamento. É, não. Eu posso deixar ali no estacionamento de trás. Pode ser, pode ser. Não posso levar, não. Pode ser, pode ser. Beleza, então. Vou esperar aqui o senhor aqui. O veículo do senhor tá trancado lá? Hum, não tô lembrado, senhor. Então eu vou trazer aqui. Vou esperar ali aqui, que ele vai trazer o carro, mano. Fazer o que, né, tio? Vamos embora lá, lá, lá. O Detran tá ali, ó. Safe do safe. Tá levando o meu carrinho. É isso aí, Detran. Se tu pode passar aqui, por que eu não posso? Tu é o cara do Detran, né, mano? Cadê o estacionamento? Onde tá em garagem? Deixa eu tirar o cabo de ar. Que tá aqui. Vou tirar o cabo de ar. O carro do carro, de boa. Deixa eu ver se desse lado já tirou. Caralho, mano. O carrinho tá ruim, velho. Os caras vão cobrar uma moto pra acusar esse carro, hein, velho. Aê. Tenta abrir o veículo aí. Só pra mim fazer a liberação. Aê, senhor. Aê, tá liberado com sucesso. Aê. Eu não consegui só chamar o mecânico aqui, por que ninguém mexe aqui, não. Ah, senhor. Tranquilo, senhor. Vou tentar aqui chamar o mecânico pra acusertar. Ah, o senhor, o senhor, poderia só dar um toque pra ele vir enxergar aqui? É que eu tô sem celular. Ah, beleza, peraí. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Se não aceitar, acho que ele vai vir. Muito obrigado, isso. Qualquer coisa, eu volto aqui pra ver se o veículo tá aqui certinho. Correto, obrigado. Aê, caralho. Agora eu vou esperar o mecânico, né, mano. Eu tenho que consertar esse carro aqui. Agora como é que eu vou vir pegar esse carro e depois levar é osso, velho. Ah, faz tempo que eu não vejo um osqueiro. Aê. Valeu, mecânico. É mecânico. Mecânico, eu preciso. Deixa eu dar uma rebocada nesse carro, mecânico. Bora lá pegar o outro ali. Que o cara guinche, mano. Rebocar o carro até ali na garagem, aí o senhor conserta lá pra mim, que eu tô com moto aqui também. Aí fica ruim pra mim. Cara, eu nunca reboquei um carro na minha vida, nem sei como é que faz. Porra, como é que você é mecânico, tio? Porra. Ô, caramba. Eu tô pra consertar, não, tô pra rebocar, porra. Não, mas se ele traz é pra rebocar, velho. Porra. Porra, e quebra, velho. Mas conserta aí, então, de boa. Ah, o cara não sabe rebocar um carro, não vai se ferrar, velho. Geral, geral. Porra, vai ficar subindo meu carro, caralho. Certo de logo. Talvez sim dá tudo certo aí. Tô indo. É, quase. O cara não sabe rebocar um carro, não. Mas tá de boa. Eu reboco pra ti, pra onde? Eu tô indo pra cidade agora. Lá no estacionamento. Pra poder guardar o veículo lá. Beleza. E quem qual? Ah, o que fica mais perto do senhor aí. Tá tudo acertado aí, irmão? Ah, beleza. Deixa ali perto do cegueiro ali. Depois do cegueiro eu tô indo pra lá mesmo. Beleza. Ô, mecânico. Tem um carro certo. Tá tudo certo. Tá arrumando também. Tá tudo certo. Quanto é que ficou? 900. Passa a conta aí. Eita, falta aqui, ó. Falta aqui. Ah, tá assim aqui, hein. Meu amigo. Ô, ô, senhor. Acho que tem uma maçala aqui não no capô, viu? É, acho que sim. Ah, não vou consertar. Calma aí, calma aí. Detran. E ali na frente tem outro carro, se quiser arrumar. Calma aí, Detran, que tá consertando. E aqui atrás tá de boa? Parece que tá quebrado aqui. Quebrado não, moço. Que é o amortecedor. Ah, de boa, de boa. Valeu, mecânico. Valeu. Aí, pobre, rebocar aí, ó. Tô aí me seguindo com a moto. Acho que eu tô nessa também. Aham. Eu vou seguindo o senhor aí com a moto. Vambora, vambora. Safe, tá safe. Conseguimos rebocar aí. Pensei que tava meio louca. Então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até amanhã. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti